Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não veio sem tempo a determinação da Justiça Federal de Angra dos Reis, determinando que a investigação do acidente aéreo que causou a morte do ministro Teori Zavascki do STF aconteça no âmbito federal e não estadual. Além dos inquéritos abertos pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro havia instaurado investigação para apurar responsabilidades na queda do avião em Paraty, que matou o magistrado e outras quatro pessoas. Na mesma decisão do juiz, a aeronáutica é obrigada a partilhar os dados da investigação com a Polícia Federal e o Ministério Público. Evidentemente que uma investigação dessas não poderia ser feita por órgão estadual. Ainda com o agravante de ser o Rio de Janeiro hoje um estado devastado pela corrupção, a incompetência administrativa e outras mazelas mais. Também o compartilhamento das informações dificultará qualquer ação para interferir no resultado. Também se justifica tais precauções pelas notícias que estavam vazando de que a caixa preta do avião, que possui uma parte que registra as conversas do piloto, poderia ter sido danificada pela água. Não foi. Os técnicos conseguiram recuperar todas as conversas e, com isso, poderão fazer uma reconstituição do que resultou no acidente. A expectativa é grande em razão dos diversificados interesses que cercam o caso. Também não é, por outra razão, a pressão existente para a definição do relator para o processo que estava em mãos de Teori Zavascki. Evidente que a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, a quem cabe a decisão neste momento, está cercando-se de toda a cautela. Afirmar que ela busca um perfil próximo ao que tinha o ministro falecido é óbvio, mas que não é fácil. A ministra Carmen Lúcia passou a segunda-feira conversando com ministros e assessores da corte, além do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para decidir, até o final do recesso do judiciário, sobre os próximos passos da Operação Lava Jato. Uma das tarefas da ministra é delegar novamente a checagem da delação premiada dos 77 executivos da Odebrecht, aos juízes que auxiliavam o ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Lava Jato. Os juízes auxiliares iriam tomar novos depoimentos até o final do mês, para confirmarem se os executivos não haviam sido coagidos nos acordos de colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República. Os depoimentos fazem parte do rito do acordo e são pré-requisito para a homologação das delações. Com a morte súbita de Teori, a autorização para ouvir novamente os delatores perdeu a validade. Portanto, a nomeação de um novo relator é fundamental. Mais do que isso, é crucial para o destino das investigações que o relator nomeado esteja afinado com o desejo, a aspiração, a esperança do povo brasileiro de que esta investigação não seja fraudada e os criminosos que praticaram o maior escândalo de corrupção da história do país sejam punitos. Só isso. Direto de Brasília, José Boitchumas.